O quarto episódio do Hell's Kitchen foi apimentado. Quem aqui escolheu? Não, 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 o senhor é festa, não. Se a gente ganhar, eu como. Pode pegar uma aqui, então, Júlio. Nossa, cara, Júlio. Depois de mais uma vitória do time azul. Nem o casal resistiu à pressão. Tá esquecendo que eu estresse pra gente, tá? Então você tem que's... Mas como vocês conseguem, eu não sei a hora nenhuma. Se for pra gente entrar em contenda aqui, eu vou pegar minha dona e vou embora pra casa. No jantar, Júlio se atrapalhou na Praça das Massas. Economizando ervilha por quê? Vou tomar isso. Aqui tá quente, é um só pra primeira mesa. Tá bonito, esse aqui tá bonito. Toma do aqui que eu faço outro. Vou tirar outro risoto. Por que não faz uma por uma? E o risoto tá aqui, fazendo aniversário já. E acabou eliminado do Hell's Kitchen. Você me traz seu domo. Hoje, os 12 profissionais se enfrentam na disputa mais doce da competição. Esse foi um chute convicto. E encaram a doçura do chefe Carlos Bertolazzi. Eu achei a sua ideia sensacional, mas não pra gastronomia. Talvez pra construção civil. Quem vai escorregar no jantar de hoje? Eles estão tão perdidos aqui nem com o ex. E vocês conseguem sair daqui hoje? Carrie, Carrie, você está perdido. Não! Começa agora o programa mais explosivo da TV. Uou! Uou! Bom dia! Bom dia, chefe! Uma das coisas que eu já percebi é que vocês têm conhecimento. Prestem atenção em todos os sentidos de vocês. Porque é disso que vocês vão precisar pra se dar bem na prova de hoje. Eu sou boa de paladar. Eu presto bem atenção em sabor, em cheiro. Vamos fazer sobremesa. Mas não é qualquer sobremesa. É sobremesa com chocolate. Eu, particularmente, não sei por que existem as outras. Eu sou fã de chocolate. 80% das minhas sobremesas vendidas têm chocolate. E por mim, eu descartaria todas as outras. Pra falar de chocolate pra vocês, nós vamos receber agora o chocolatier Alê Costa, presidente e fundador da Cacau Show. Tudo bem? Tudo bom, é? Como vai, pessoal? Tudo bem? Tudo bem, chefe. 26 anos trabalhando com chocolate. 26 anos. Desde 17 anos de idade até hoje. Nossa, estar na frente do dono da Cacau Show é uma experiência incrível. É importante falar que a gente vai trabalhar aqui com uma linha especialíssima da Cacau Show, que é a Bendito Cacau. Que tem chocolate de origem, de várias partes do mundo. Inclusive, um deles, você produz desde o cacau. A linha Bendito Cacau nasceu pra fazer esse culto ao cacau. Então, produtos acima de 50% de percentual de cacau na Cacau Show hoje leva essa marca, a nova marca Bendito Cacau. Nós cuidamos desde a plantação do grão até o produto acabado na loja. Passa, assim, um momento de criança, se querer degustar todos os chocolates, sair experimentando. Enquanto o Alê estiver falando sobre cada um dos chocolates, vocês vão poder provar os chocolates, ok? E façam isso com a cabeça, com o coração, com tudo que vocês tiverem. Eu vejo aquele tanto de chocolate, cacau mesmo. É um grande alívio. Eu falo, pelo menos a prova, se a gente não ganhar, a degustação vai ser ótima. Nós vamos começar, então, com o chocolate feito com cacau do Peru. É importante vocês primeiro sentirem o cheiro. Esse é 64 com cacau do Peru. Lembrando que é um blend de Trinitário e Cliolo, que é um cacau bem frutado, com um toquinho de flor, né? Já vamos aqui para o 65. Esse cacau é brasileiro. É do norte do Espírito Santo. A linha Bendito Cacau nasceu para isso. Poder ensinar para os consumidores a diferença. Primeiro vamos sentir o cheiro. Dá para sentir no nariz fruta vermelha. É isso aí? É normal. Fruta vermelha, tostado e café. Bem legal, porque cada um tem um sabor bem específico. Dá para sentir um aroma de café nenhum, uma coisa mais frutada na outra. Vamos lá para o terceiro, então. Vamos lá para o terceiro, 70%. 70% que é a Ilha do Chocolate. Especiarias, café e amoras negras. Para mim é um pouco complicado, né? Ter que memorizar os sabores, né? Os aromas do chocolate. Ele é mais intenso e encorpado. É feito com cacau forasteiro. Ele tem uma acidez refrescante. E o último, meninas, o Ganda, 80%. Ah, você falou muito difícil. É interessante, porque 80%, ainda os consumidores acham que vai ser super amargo e tal. Mas ele está bem equilibrado. De novo, fermentação e a torrefação do chocolate. Tudo isso é sensacional de conhecer, de aprender, porque até então eu não sabia. Um a um agora, vocês vão vir aqui e vão provar às cegas um dos quatro chocolates. Bendito cacau. E vão ter que adivinhar qual vocês provaram. Nossa. Tem várias outras coisas que são boas a fazer com os olhos fechados, né? Assim como dar um beijo e tal. O chocolate é um prazer a mais também. Individualmente, quem acertar vai ter uma hora para fazer essa prova. Quem errar vai ter metade desse tempo. O tempo aqui é super relativo. 30 minutos, às vezes parece 3 horas. Ao mesmo tempo, parece 3 minutos. Zé Maria. É muito difícil você captar o sabor, assim, porque eles são aromas. É um chocolate muito rico. Peru, 56%. 61%. 64%. Eu esqueci a porcentagem. Mas é o do Peru. Não, é o do Peru. Decide se é o Peru ou se é o 64%. É o Peru. Eu esqueci a porcentagem correta. Ok. Parabéns, você errou. É o São Tomé, 70%. Isabela. Acertar o tipo de cada chocolate pode ser gostoso, mas não é fácil. Esse é o do Brasil. Um pouco mais longe que isso. Esse é da Uganda. 64%, chefe. 80%. O do menor para o maior é o terceiro? É o quarto. É o 70%. Passou perto. Errou por 5%, só. Chefe, 75%. Não temos essa opção. 64%. 70%. É o 64%. Era o 65%. 64%. Parabéns, 80%. Você errou completamente. De um extremo ao outro. Nossa, cara. Esse foi um chute convicto. Um sonho chute, chefe. Sabe o que eu gostei em você? Você falou com tanta convicção, se você tivesse acertado, eu ia achar que você manjava pra caramba. Obrigado, chefe. Obrigado. 64%, chefe. Parabéns, Diego. Acertou. Top, negão. Ô, Gelo. 70%, chefe. Parabéns. E aí, garota. Olha a cara do Renan, todo orgulhoso. 65%. Parabéns, Rodrigo. Vocês agora, então, vão criar a sobremesa, que, obviamente, tem que ter chocolate. Diego, Rodrigo e Ana vão entrar na cozinha. O resto vai esperar meia hora pra entrar na cozinha e todos vão entregar as sobremesas pra gente degustar no final do tempo, é justo. Tá valendo. Ah, galera, arrebenta com essa uma hora, hein? O tempo de uma hora é um alívio. É muito mais fácil você raciocinar com meia hora de margem. Pelo amor de Deus, ela tá fazendo duas vezes de brigadeiro. Não precisa disso. Não precisa de tanto. Eu pretendo fazer um brigadeiro de goiabada com cassia do Pará e queijo pecorino por fora. Você não tá fazendo brigadeiro, né? Sim, chefe. Tá? Tô. Com uma hora, você vai fazer brigadeiro pra gente? Sim. Sim, estou segura da minha receita. E vocês estão aproveitando bem o tempo? Por enquanto, chefe. Sim, chefe. Fazendo uma massinha aqui, fica confortável pra gente. A gente tem um time a mais do que eles pra pensar numa sobremesa bacana. Valendo! Agora vai. Não é pra destruir a cozinha, Leonardo. É pouco tempo pra você criar alguma coisa. Passando. Passando. Censar. Tô até com medo de ficar aqui no meio, que a gente vai se atropelado. Foi só uma escorregadinha. Acho que não foi um tombo tão feio assim. Acho que eu até caí com classe. Conhece Pollock? Não. Um pintor famoso. Fazia umas obras mais ou menos assim. Você sabe o que você tá fazendo, Val? Sim. Mas aquilo ali era irrelevante. Aquilo ali era só pra decoração. Ô, Isa, 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 Isa. Isa, só uma coisa. Vê se quer que você é pecorinha. Tô muito salgado, amor. Eu acho que a Ana é insegura, porque ela me deu até um pedacinho do que ela fez pra experimentar. É... Eu ia passar queijo por fora. Tô achando que eu vou passar castanha. O que você acha? Faz do jeito. Eu não posso ficar tirando o dedo. A Ana precisa confiar mais nela, porque todo mundo aqui é chefe tem que saber cozinhar. Se ela confiasse mais nela, acho que ela ia se dar muito melhor. Então eu só preciso colocar o bacon nela na geladeira. A minha receita hoje foi doce cremosa com o bacon. Pô, será que o meu negócio vai ficar com o gosto de bacon? Com o meu equipe, todo mundo vai... Doce com salgada, nojento. Essa vez eu não escutei ninguém, eu fiz o meu jeito mesmo. Fazer minhas folhas de chocolate com bacon. A ideia inicial que eu tinha não foi aquela. E acho que com o tempo foi o que eu consegui pensar. fazendo uma pia cagada da minha vida. E eu não fiquei satisfeito com o meu prato, não deu certo o que eu tentei fazer. Cinco, quatro, três, dois, um... Carrie! Vamos, Carrie, não limpa. Não posso ouvir o parque? Dá pra saber que é seu pela sua digital. E se não tiver bom, pelo menos eu vou poder expor no Museu de Arte Contemporânea. Eu achei a sua ideia sensacional, mas não pra gastronomia. Talvez pra construção civil.